Música Muito boa noite, barreiro Vitor, os barreirenses podem esperar para o Conselho para esta noite? Muita energia, muita felicidade, porque a gente está muito feliz de estar aqui Há pouco agora a gente estava vindo e pô, que visual, saca? Que dia que foi reservado para esse momento, para o nosso encontro, né? Já fiquei sabendo que a festa é tipo enorme, gigantesca, vi alguns vídeos Estava vendo até os outdoors ali com a galera toda que cantou E estou muito feliz de poder fazer parte disso, é uma grande honra Quero que saibam que aqui vai ter o nosso melhor aí Se der para entrar agora no palco já estava lá Música Vamos com tudo, vamos ser felizes, é o que importa É para isso que está aí a música, é para isso que está aí a arte, né? Tem um momento do show que eu sempre faço algo especial para eles ali Desço até eles, aproveito para dar um abraço, para olhar no olho, para estar junto mesmo E só tenho a agradecer a eles, eles que fazem a gente existir, né? A gente deve tudo ao nosso esposo, né? Se tivesse que dedicar uma das tuas músicas hoje, esta noite, aos barreirenses, qual era a música? Deixa eu pensar aqui... Eu acho que o Amor é o Segredo, sabe? O Amor é o Segredo é uma música que me traz muitas coisas boas aqui de Portugal Me traz muitas sensações boas, lembranças boas E sempre que eu toco ela aqui é diferente, sabe? Então se tiver uma música que eu tenha para dedicar aos barreirenses Vai ser o Amor é o Segredo Até porque é o segredo mesmo, é a chave da parada, sabe? Quando a gente põe amor nas coisas, as coisas andam para frente Então é isso que eu desejo a toda malta aí Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê O Amor é o Segredo que falta a gente entender Muito obrigado!